E bora! Nossa amiga Anitta aí, marcando presença Alô, galera do Brega Eu já roubei seu coração E por isso fui condenado Paguei o preço na prisão Por ser um homem apaixonado Por isso agora estou aqui Sabes bem o que me fez Se você me der a chance Vai ser tudo como antes Vou ser feliz outra vez Eu vou roubar, meu bem O seu coração Sei que já fui condenado Fui julgado e trancado Na cadeia da paixão Eu vou roubar, meu bem O seu coração Quero ser feliz e novo Não importa nem um pouco Ser chamado de ladrão Faz o seu coração Eu já roubei seu coração E por isso fui condenado Paguei o preço na prisão Por ser um homem apaixonado Por isso agora estou aqui Por isso agora estou aqui Sabes bem o que me fez Sei que você me der a chance Eu vou roubar, meu bem Eu vou roubar, meu bem O seu coração Sei que já fui condenado Fui julgado e trancado Na cadeia da paixão Eu vou roubar, meu bem O seu coração Quero ser feliz e novo Quero ser feliz e novo Não importa nem um pouco Ser chamado de ladrão Vai, vai! Alô, vai! Alô, vai! Um abraço! Beleza, então